Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Era princesa, mas foi feita escrava da madrasta e das meias irmãs. Entretanto, o príncipe organizou um baile para encontrar a mulher da sua vida e a fada madrinha de Cinderela concedeu-lhe esse desejo. À meia-noite, a escrava tinha de estar de regresso à casa. E enquanto fugia da festa, deixou um sapato de cristal para trás que permitiu ao príncipe localizá-la. Esta é a história mágica. A real é outra. Rodopis era uma escrava que conquistou o homem a que servia a graças a imensa beleza que tinha. O romance chegou ao conhecimento do rei, que decidiu cancelar o regime de escravatura de Rodopis para que ela pudesse casar com o amo. Desde então, a antiga escrava conquistou uma vida de luxo. O romance chegou ao conhecimento do rei, que decidiu cancelar o regime de escravatura de Rodopis para que ela pudesse casar com o rei, que decidiu cancelar o regime de escravatura de Rodopis para que ela pudesse casar com o rei. O romance chegou ao conhecimento do rei, que decidiu cancelar o regime de escravatura de Rodopis para que ela pudesse casar com o rei.